Bom pessoal do canal Atirando, vou dar uma noção geral de uma pequena customização numa Glock G25, tá? Claro que a gente vai mexer nela, todas as regras de segurança já foram checadas, arma sem o seu carregador e sem nenhuma munição na câmera, ok? Algumas modificações foram feitas nessa G25 380. Foi colocado um retém do ferrolho estendido, tá? Que é usado muito em competições e PS3C pra facilitar o fechamento do ferrolho, o trancamento. Ou também pra tiro defensivo, porque realmente dá um belo benefício pro atirador. Também foi colocado um retém do carregador, também prolongado, tá? Ambos cromados, essa diferença aqui é metal, cromado e essa peça aqui ela é feita em alumínio, tá? Todos itens feitos pra Glock, mas nenhuma customização é original do fabricante Glock. Outra modificação foi os pinos de segurança e desmontagem, que são em aço, tá? Foram trocados os dois pinos aqui e o traseiro. Outra coisa que não é original é essa mira de Tritium que foi colocada nessa Glock, nessa Glock que mesmo sendo já a Glock do Brasil, ela originalmente veio com alça e massa de mira originais e foram substituídas por essa de Tritium. Outra modificação é a lixa de empunhadura, que foi colocada pra uma maior aderência e não dificulta em nada ser colocado ou retirado de nenhum coldre, seja de polímero ou de neoprene, cordura, qualquer um desses, tá? Vocês estão vendo que a lixa já está bem desgastada, essa lixa aqui já tem alguns anos, né? Com o tempo ela vai perdendo a sua lixa, ficando só o fundinho da cola. Mas enquanto ela não perde, é extremamente útil. E a última modificação interna que foi colocada nessa G25, é esse belt clip, chamado também de coldre de ferrolho, tá? Ele é preso na base do ferrolho, essa base aqui que foi colocada, ela não é uma base original, ela é uma base preparada pra receber esses dois parafusos e a placa, tá? E ela tem esse clip lateral pra você prender no cinto da sua calça, tá? Então, a arma por si só já é uma arma coldre. Ela não necessita de nenhum outro coldre e até em muitos ela não cabe. Se você for tentar colocar num coldre de polímero, pelo ferrolho ficar mais grosso, ele não vai entrar. No de cordura, no neoprene, ele até entra. Mas tem que tomar cuidado com ficar enganchando na hora da retirada. É um item bem legal pra quem usa a sua arma como porte velado, porte defensivo. É bem interessante. Ok? No próximo vídeo eu vou mostrar algumas modificações e customizações internas. Na parte da armação e na parte do ferrolho. Por enquanto é isso aí. Espero ter sido útil. Valeu!